What's up? E do Johnny D, né? Primeiramente, deixa eu já aceitar a missão aqui de roubo, beleza? Eu fiz as missões furtivas, ó. Ótimo, já está tudo pronto pra se disfarçar. Eu tô com os meus itens aqui. Eu tô até com a máscara do invasor, beleza? Ó, ótima para esconder o rosto de olhares indiscretos, beleza, galera? Então, tamo junto. Tô usando a máscara do invasor aí. E é o seguinte, eu vou primeiro contratar aqui, ó. Mano, 200 moedas, tá, galera? Ó, o meu carro pode levar muitas caixas. Vou te ajudar com o carregamento. Você pode colocar 7 caixas dentro do carro. Além disso, vai receber tempo adicional para o roubo, tá, galera? E é o seguinte, o esquema aí que o próprio Freg aí, o nosso amigo aí nos falou, um grande salvo, tá? É deixar ele colocar, porque só dá pra colocar 7, tá? Então, deixa ele colocar as caixas no caminhão, tá? E a gente vai colocando nas motos. Então, vou contratar aqui, galera, 200 moedas aí, beleza? E pra poder pegar as outras caixas, a gente vai precisar contratar o Bill também, tá? Eu tenho um cortador de metal e você tem moedas. Se você me pagar, vou trabalhar com você. Ó, você pode usar o cortador de metal para entrar na parte bloqueada do almoxerifado e tirar ainda mais caixas, tá, galera? Então, contratado aqui também, mais 50 moedas, tá? Ó, certo, hora de ir embora. Então, contratamos todos aqui. Eu só não vou contratar essa daqui, porque ela vai eliminar os zumbis, né? Mas eu não vou contratar, não. É 150 moedas. Eu espero que o meu jogo não feche, mano. É que eu gastei moedas pra caramba. Vamos lá. Beleza, é o seguinte, então vamos lá na prisão. É, a gente tem energia o suficiente pra fazer isso. Então, vamos lá, galera. Mano, e se tá chegando no canal aqui através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo. Marca as notificações para não perder nenhum vídeo. Já deixa o like aí. Dá um tapa aí no joinha aí pra ajudar o canal. Vamos entrar aí, galera. Então, beleza, galera. Chegamos aqui. É, vamos dar uma olhadinha aqui, mano. Eu vou bem devagar, porque meu jogo já fechou duas vezes aqui, tá? Vamos ver, mano. Aqui está a galera. Olha o caminhão aqui do Johnny. Tá? Aqui tá o cortador de metal. Então, tudo bem. Vamos fazer logo essa... Essa limpa aqui. Beleza? Vamos fazer o... Tá na hora. Vem comigo. Vamos fazer esse furtivo, né? Eu já preciso eliminar alguns zumbis também. Então, deixa eu já fazer essa eliminação aqui desses zumbis. Já era. É dois, né? Que ficou faltando. Então, já foi. Concluído. Pronto. Agora o restante eu não vou matar, não. Eu vou assim agachado mesmo. Deixa eu ver. Ai, caramba. Viu a gente? E tem as minas ali, hein, mano. Eu tirei a roupa, tá, galera? Porque o negócio é o seguinte. Deixa eu colocar aqui pra encher. Mano, deixa eu matar logo esses zumbis aqui. Já tá me enchendo o saco já, hein, mano. Ah, eu acho que já ficou pronto ali também. Já ficou pronto. Tem que tomar cuidado com essas minas aqui que eu não fiz a missão lá. Então, vamos fazer isso aqui. Beleza. Chegamos aqui embaixo. É o seguinte, tá, galera? Eu vou meter bala aqui. Já tem vídeos no canal... Mano, esse aqui ele tira energia. Tem vídeos no canal mostrando aí como é que faz o modo furtivo aí. Vamos ver. Vamos colocar essa arma aqui. Encher. Tá, acho de bola. Mano, eu vou eliminar tudo na bala mesmo. Já eliminar isso aqui logo que ele tira a nossa energia. Beleza. Eu já fiz o modo econômico aqui. Tá, galera? Então, agora eu vou fazer o modo aí gastando arma, né? Olha, isso não deu nem tempo de ver a gente. Deixa eu colocar a roupa aqui agora. Porque como minha roupa tava quebrando, por isso que eu tirei ela. Beleza, galera? Então, deixa eu já colocar aqui. Colocar VSS... É... VSS AK. E acredito que seja isso. Deixa eu já comer aqui. Encher energia tudo. Vamos fazer o modo furtivo aí. Galera, chegamos aqui. Eu tive que trocar a máscara. Beleza, galera? Porque aquela máscara do invasor lá... Deixa eu tomar cuidado aqui. Aquela máscara do invasor, eles ficam todos vermelhos. Beleza? Aí eu fui lá buscar a outra máscara. Desci no esgoto de novo. Fui lá buscar a outra máscara. Aquela... Não sei porquê, né? Não faz sentido. Porque ela é a máscara do invasor, né? E tá vendendo. Deixa eu passar. Nossa. Deixa eu já me curar aqui. E, galera, o jogo fechou demais, mano. O jogo já fechou demais, mano. Fechou umas cinco vezes. Pra mais, tá, galera? Tô sendo otimista aqui. Então eu consegui fazer esse procedimento aqui. Que eu tô mostrando pra vocês, hein? Então se assistiu até aqui, já se inscreva. Deixe seu like aí. Beleza? Pra me motivar aí a fazer mais vídeos. Porque tá tenso, tá, galera? Pode ver que até na gameplay vocês observam que tá... Que tá travando, mano. Beleza. Bem quietinho aqui, tá, galera? Tem alguns vídeos no canal mostrando, fazendo esse procedimento aqui. Então não tem erro, tá? Vamos ficar aqui. Beleza. Opa, entra. Eu espero que o meu jogo não feche na hora de pegar as caixas, tá, galera? O jogo fechando, esse tempo todo, não teve problema. O problema é nas caixas aqui, tá? Então conseguimos fazer o modo furtivo aí. Sucesso! Vamos abrir aqui o baú. Deixa eu colocar. Então vamos lá, galera. Deixa eu abrir aqui. Vamos começar aí. Pegar todas essas caixas aqui, tá, galera? O negócio é o seguinte. Eu tô dois dias pra fazer isso aqui, hein, mano? Vamos abrir aqui a porta. Vai, entra lá, entra lá, entra lá. Caramba, eu tô dois dias, galera, pra conseguir fazer isso aqui, mano. O jogo tá fechando toda hora, mano. Parece que eu consegui resolver, hein? Parece que eu consegui resolver. E o negócio é o seguinte, ó. Caramba, tá vindo zumbis. Tomara que não trave. Ai, caramba. Esses zumbis aqui eu vou ter que matar eles. Ai, caramba. Beleza, vamos ver o quanto de caixa a gente consegue levar. Finalmente o jogo entrou, hein, mano? Eu acho que eu consegui resolver aqui, hein? Ai, caramba. Nossa, mas tá dando um lag supremo aqui, viu? A carinha parou de ajudar. Vai, pega as caixas aí, cara. Olha lá, um tá parado. Pegamos já nove caixas, já, hein? Tem 30 segundos. Outro já tá... Nossa, mano. Fechou. E, galera, concluímos aí o roubo. Como vocês puderam ver aí, o jogo fechou. Beleza? Eu consegui pegar só nove caixas. De 12. Olha pra isso aqui, galera. Gastei lá... 250 moedas. Tá? Então é isso. Falou. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.